Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo dessa vez trazido pro canal, galera Assim, mano, o nosso vídeo de fim de ano, galera, ainda não é o nosso último vídeo do ano Porque o nosso último vídeo do ano vai sair amanhã, às 8 horas da noite Mas galera, eu vim aqui nesse vídeo, mano, trazer pra vocês, mano, meus agradecimentos por tudo pra esse ano Que foi 2018, mano, foi um ano muito bom, cara Onde o canal conseguiu várias metas e marcas, eu só tenho a agradecer a todo mundo, sério, muito, muito obrigado a todos vocês, galera E eu só posso prometer a vocês que 2019, mano, promete Garanto pra vocês, galera, me cobrem isso ano que vem, dia 30 do 12 de 2019 Mano, nos comentários, eu tenho certeza que vocês vão cobrar Todo mundo que tá vendo esse vídeo vai poder cobrar, galera Porque, mano, 2019 vai ser o nosso ano, galera Guardem essas palavras que eu estou saindo da minha boca nesse momento Tirem print, gravem, mandem e marquem em todos os lugares E me cobrem, galera, que 2019 vai ser o ano mais sério, galera Brincadeiras à parte, muito obrigado pra esse ano Foi um ano muito, muito da hora, muito da hora E espero que também pra vocês tenha sido um ano muito, muito legal, mano Espero que meus vídeos tenham conseguido alegrar vocês nos momentos que vocês estavam tristes Nos momentos que vocês estavam chateados Do mesmo jeito que vocês me animaram nos momentos que eu estava triste, chateado, pra baixo Aconteceu várias coisas esse ano que eu não estava esperando Coisas pessoais, mas foi... Foi um ano, sim, que foi de aprendizado, sabe? Mas que 2019 seja melhor Espero que, não só pra mim, como pra todos vocês, esteja um ótimo ano Em tudo que vocês forem fazer Escola, família, tudo, 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 tudo Isso pode ser uma coisa, galera Se você tem um sonho, mano É bem clichê isso que eu vou falar É clichê de todos os filmes e de todos os youtubers falar isso Mas se você tem um sonho, cara Desiste não Desiste não É difícil, é Só que pode ter certeza que quando você conquistar O gosto da vitória vai ser muito melhor Do que fosse tudo tão fácil Mas você consegue Garanto Guarda essas palavras lá no fundo No coração, lá no fundo Pra tudo que vocês forem fazer Que vocês desejam alcançar Todas as metas de vocês Além de vocês acreditarem em vocês mesmos Eu garanto, galera Eu... Opa, quase derrubei o negócio Eu... Acredito em vocês também Beleza? Mas é nóis, galera Tamo junto sempre Obrigado por tudo, por tudo, por tudo E eu só tenho a agradecer a vocês Não tenho o que falar, mano Esse ano foi um ano muito especial Falando que chegou a nossa placa de 100k, mano E vamos em busca da placa dourada, galera Sim, da placa dourada A placa de 1 milhão E a certeza absoluta que a gente vai conseguir Junto a gente consegue E é nóis, galera Tamo junto Obrigado por tudo, mano A gente se vê no próximo vídeo, mano Que vocês tenham um ótimo ano novo Que vocês comam pra caramba Porque eu sei que, mano Comida de novo é muito bom Cuidado pra não engordar 400kg Então vamos comer bastante Mas vamos se cuidar, né, galera E brincadeiras à parte, galera Que vocês passem com a família de vocês Que vocês curtam Quem tá na praia, curta a praia Quem tá em casa, curta em casa Beleza? E vamos torcer Mas não vamos apenas ficar na torcida Vamos agir Fazer o nosso 2019 ser melhor Beleza? Tamo junto, galera A gente se vê no próximo vídeo Obrigadão por tudo, mano É nóis Amo vocês do fundo do meu coração Tamo junto, galera Valeu, falou E, claro Não esquece de me seguir lá no Instagram, mano É nóis Fui